Oi gente, oi gente, cheguei gente, meu Deus, eu acho que eu falei meio feliz gente, gente, pessoas, pra não falar a palavra, né, porque eu não quero falar, pessoas, olha aqui, 80 canetinhas, sim, mas 83, 84, porque eu botei mais algumas aqui, que era da outra marca que eu tinha, gente, mas não é isso que eu vim mostrar, não, gente, hoje eu vou desenhar aqui no meu caderno, não, não era pra ser esse, era pra ser esse, mas eu vou desenhar nesse, porque como eu vou pintar, aí eu tenho que desenhar nesse, então, gente, eu vou desenhar um pedaço aqui, e a minha mãe vai desenhar o outro pedaço, bora lá, gente, quebrei a mesa, quase, né, então bora lá, quando tiver na metade do desenho, eu mostro pra vocês, gente, porque vai demorar um pouco. Gente, terminei de fazer o desenho, fiz bem facinho, eu fiz aquele desenho que eu faço bem bonito, bonito, porque a mãe não sabe nem desenhar, então eu fiz bem fraquinho assim mesmo, agora eu vou pintar e dar pra ela. Pronto, gente, já acabei, ó, isso ficou, fiz bem basiquinho, né, pra não ficar tão difícil pra minha mãe. Agora eu vou lá levar pra ela. Mãe, olha, você vai ter que desenhar o outro pedaço do meu desenho. Ah, isso é mais difícil. Você, ó, você pode fazer as coisas que você quiser, tá? Gente, quando ela acabar eu vou mostrar pra vocês. Gente, enquanto minha mãe tá ali, né, fazendo o desenho dela, tô aqui bebendo minha água na garrafa da minha escola, que eu vou pra escola com essa garrafa agora. Comprei hoje e ela vai amanhã. Amanhã eu vou pra escola? Não. Eu não vou estrear amanhã, porque eu não vou pra escola amanhã. Eu vou pra escola algum dia desses e vou estrear a minha garrafinha, gente. E olha como tá ficando. Bem bonito, gente. Olha o olho. Tá lindo, né, mãe? Eu acho que... Eita. Não tem certeza. Gente, bebam água, que é muito importante. Gente, minha mãe terminou o desenho. E olha como ficou, ó. De quem vocês preferem, gente? Meu. Meu. Ou o da minha mãe. Comentem aí nos comentários, se tiver. Tchau. Tchau. Tchau.